MÚSICA Dentro do armário, o quarto vale a guaiaca e não tiro de lá Trago nos olhos a visão do jinete e não tiro de lá Lembro na boca o gosto de água ardente e não tiro de lá Sopro da pele o pó da polvadeira e não tiro de lá Guardo na mente a visão do meu verde e ouço ainda a partida dos cascos Um chão que agora é feito de aço Me encontro agora numa encruzilhada Seguro os arreios, sinal da vermelho Pra ruas com lones que não dizem nada Nada Sinto saudade do chão de perigo Um dia eu volto pra lá O galope é foito dos campos afora Um dia eu volto Pra lá Nada de antes parece com agora Copiam tudo o que vem de fora Não tem mais lugar pra viver aqui E se perdi, vou achar a poder É o que leve de volta aos tempos de outrora Corro com as pernas E Deus me dê 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 Tchau, tchau.